O que é o Monde Lodge? O que é o Monde Lodge? É um sonho de viver com a minha casa e a minha casa. Nos turdos estão atrás do turismo. E nós temos o planejamento do turismo. E nós queremos. Nós temos um sonho para dar um bed and breakfast. Nunca nós não temos oportunidade. Para nós poder realizar o sonho que nós temos. Porque há situações que nós temos. Agora, aqui, depois de um ano, nós plantamos o cabelo bom. E nós estamos firmes para nós. É a possibilidade de fazer isso. Isso aqui é o caso da minha casa. Minha casa é a minha casa. Minha mãe também estava aqui. É o deseo para nós fazer algo com o caso. É o caso da minha mãe. Mas, depois que ela faleceu, quando a gente decidiu voltar, nós decidimos voltar para a minha casa. Nós estamos aqui em um lugar natural. Mas, nós gostamos da natureza. Então, é importante para a gente que gostou da natureza também. Então, é uma ideia sempre de um lugar, onde a gente está assim, na casa. É, a minha mãe, a minha mãe, a minha mãe. É a minha mãe. A minha mãe, a minha mãe. Nós temos cinco palapas. Nós temos uma sala de cama e duas. Tres, nós temos uma sala de cama. Uma sala de cama ampla. Uma baixa para a casa, mas não é uma baixa para a casa. Uma sala de cama. É uma sala de cama. Uma sala de cama e a minha mãe. Uma sala de cama e a minha mãe. Uma sala de cama. Uma sala de cama. Espenalha. Uma sala de cama. Essa da cama. Uma sala de cama ou a minha mãe... Não podemos colocar maisから. Também, então, tem? Desalmente. Uma sala entre elas. Uma sala de cama. É, mas, inclusive, homens a casa. Aqui é uma das duas camas, tem uma ducha para fora, então você pode parar para fora e para curar. Você pode entrar em flor, né? Em parte de palapa, antes não tinha que ter conhecido com a rita daca, né? Nós não tínhamos, mas hoje em dia nós oferecemos aqui. Na Corsão também não tinha que ter conhecido com a rita daca. O que são os bairros, não se trazem de paletes ou de bauhout, de palo biel e também de palo natural. Tem muitas pessoas que estão comendo. Quando tem um jungle ou um mundo selvagem, quando tem um saco, tem alguma fruta, alguma coisa, etc. Essa é a gente que está muito legal aqui, muito duxinha. Agora aqui está aqui em um barrio, em uma cidade. Um bom prazer em nós. O breakfast é um grande lugar que está muito importante. Porque nós temos uma coisa que está aqui, nós temos uma coisa que está fazendo, nós temos uma coisa que está fazendo, a coisa que está fazendo, nós conhecemos alguém e também não conhecemos a isla. Nós temos uma carta com as coisas básicas, pancakes, huevos, toasties, frutas, yoghurt e todas as coisas, né? Então, todo dia nós temos um special, por exemplo, nós temos mango blés que nós gostamos, então nós gostamos de um pouco diferente, então nós temos uma parte para curar, nós temos trope de parte que nós usamos. Então, assim, nós estamos aqui com a in-season na corção, ou que nós temos de curar, por exemplo, nós temos bacoba, nós temos banana pancakes, já, assim, nós gostamos de experimentar. De quando nós decidi para vir a Eco Lodge, passou de maneira que nós fazemos business, que nós não tem damage ao mundo mais com o mestre. Eu não me chamamos mais um Eco Lodge ainda, passou porque nós não tínhamos certificado oficial, pois me chamamos mais Eco Friendly, passou a nossa para vir a gente. Então, nós estamos aqui com o que nós consideramos Eco Cabo. Quando nós usamos reciclados materiais, nós não tínhamos nenhum gastamento de comida. Nós estamos aqui com o Médicorceau, mas já cerca de uma outra banda. Então, nós está cerca de nós estamos aqui em Rio, então nós estamos aqui em São Michilensberg e Vla Hans-Dame, não sei lá, nem. Nós temos um pouco de rua pelar,ão todas. E então, a luta, eu acho que nós temos aqui, você percebe que o amigo é realmente muito bom para a cidade. E aí